Alô, alô, Carlinho Helói e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa Lidl e audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Kixeramubim, uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Kixeramubim, uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retombante, uma pessoa cabriocálica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem povo nenhum também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Helói por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa, helpis, pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Kixeramubim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também, vem dar sua contribuição aqui no Kixeramubim. E hoje, quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. Obrigado.